Muito bom dia, pra você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou a Virgínia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora é Previsão do Tempo. E pra conversar com a gente, então, eu chamo aqui Mamedes Luiz Melo, do InMet. Seja bem-vindo, Mamedes. Bom dia. Bom dia, Virgínia. Bom dia a todos os internautas de Notícias Agrícolas. Vamos lá, então, Mamedes. Quero saber se nós acertamos a previsão da última segunda-feira. O que você me diz? Olha, eu diria que em parte sim, em parte não, mas felizmente mais acertamos do que erramos, tá, Virgínia? Eu tô mostrando aqui o cenário ao longo de toda semana. Essa imagem aqui, ela é de terça-feira, vamos botar aqui terça-feira à tarde. aqui já é de ontem, quinta-feira, vamos botar também aqui quinta-feira à tarde. E essa já é a última imagem de hoje. Então, o que a gente observa, né, aquele cenário que não teve muita mudança ao longo de toda semana, chuvas pontualmente, até mesmo com tempo severo, em parte de São Paulo, Minas, aqui do Goiás, também do Mato Grosso, inclusive queda de granizo, tivemos rajadas de vento mais intensas, né, Virgínia? Mas, vamos dizer assim, o cenário começa a ter uma mudança, pois nós estamos aí num período de neutralidade, nem El Ninho, nem Laninha, e acredito que essas chuvas poderão começar a tomar forma em diversas áreas do país. É claro que temos algumas áreas, como a gente olha aqui nessa imagem de estratégia, que é do topo de nuvens, essa parte mais escura é uma parte ausência de nuvens, então a gente vê que nessa área alguma coisa aconteceu por ali, mas muito ralo, então volta a ficar estável, acredito que foi muito quente nessas áreas, entre Minas, Bahia, inclusive hoje a gente está com uma condição de temperatura elevada, a umidade vai ficar abaixo dos 30%, e aqui, então, fica um cenário melhor do que aconteceu em termos de chuva ao longo da semana, né, então a gente observa que realmente nessa área de Minas, Bahia, choveu muito pouco, eu espero que ali Brumado possa ter caído alguma chuvinha, mesmo que fosse fraco, mas pelo menos tentando amenizar ali a temperatura, e esse praticamente foi o cenário, viu, Virgínia? Ao longo de toda a semana, os extremos, né, do país onde recebeu mais chuva, especialmente na região norte, e até mesmo propriamente o Rio Grande do Sul, mesmo tendo, assim, chuva sendo bem intercalada, mas assim mesmo recebeu chuva para aquelas áreas. Perfeito. E, Mamed, o que acontece para o final de semana? Nós temos algumas mudanças, eu andei vendo por aí alguns meteorologistas monitorando a condição, talvez, da formação de um ciclone ali pelo sul do Brasil, o que a gente tem? Sim, Virgínia, olha só, esse ciclone realmente tem condição e ele vai se formar, aliás, já está com condição para a sua formação, mas eu tranquilizo a todos que não é um ciclone bomba, que nem a gente já ouviu aí em comentários na mídia, é um ciclone normal, é um ciclone extra-tropical normal, né, que se associa à frente fria, agora o centro dele, mais para o oceano, é que vai ficar mais forte, então, lá para o oceano Atlântico, para os próximos dias, sim. E o que ele vai contribuir, Virgínia, vai ser, porque atrás desse ciclone está vindo uma massa de ar frio muito, assim, forte, né, não vou dizer que é aquela de inverno, e que vai fazer a temperatura no sul despencar para os próximos dias. Mas, é claro, antes disso, né, a gente vai estar com previsão aí de tempestade, em grande parte do Rio Grande do Sul, nesta sexta-feira, acredito que até o início da noite, e nesse sábado continua no lado do Paraná, na região sul do Brasil, como eu falei, no Rio Grande do Sul, perdão, em Santa Catarina, a temperatura despenca, tá, então, ali tem até chance de geada, para você ter uma ideia, ali na Serra, entre a Serra Gaúcha e Catarinense, entre sábado e domingo. Sim, aí, para ter mais áreas, conforme essa frente fria, né, ela vai migrando pelo oceano, essa chuva vai se espalhando aí pela parte central do Brasil, serão chuvas rápidas, sim, mas que podem, inclusive, hoje, a gente está com uma condição de chuva de tempo severo, nem de chuva de tempo severo, aqui entre São Paulo, Minas e também o Rio de Janeiro, Paraná, como eu falei, né, também na divisa ali no sudeste, com o sudeste de São Paulo, também tem condição de chuva mais intensa, mas conforme a gente vai avançando aqui para o final de semana, já entrando na semana que vem, a gente vê que esse cenário, nessa parte central em Minas, começa a ter uma mudança. Os modelos sempre estão divergindo, Virgínia, em termos de localização dessa chuva, né, até mesmo aí de intensidade, mas de uma certa forma a gente percebe que essa chuva, sim, vai acontecer, mesmo que seja de forma isolada, nessa grande área central do Brasil. A região sul vai ter o sistema provocando chuva intensa, mas passam rápida. O cenário é daqui para frente, para a semana que vem, de que essa chuva deverá se concentrar, principalmente nessa área central, dia 6, dia 7, dia 8, por aí, então amenizando um pouco essa chuva entre Minas e o sul aqui da Bahia, que tanto estão precisando dessa chuva, viu, Virgínia? E essa queda de temperatura, Mamedes, vou falar para você, pedir, na verdade, para você falar mais um pouquinho, traz algum risco para a área de produção? Como é que deve ficar? Vai ser muito brusca? Olha, ela vai ser brusca, mas felizmente, eu vou mostrar aqui, não vai ser assim com uma duração grande, Virgínia, vai ser praticamente só nesse fim de semana. Eu diria que, deixa eu mostrar primeiro a temperatura mínima, né, mostrando lá para o sul do Brasil, como essa temperatura vai cair na madrugada, Então, repara que nós temos hoje ali, temperatura 17, 12 graus aqui nessa área, já para amanhã, essa temperatura começa a cair, chega lá para 12, né, 12, 13, e na campanha, olha só como a temperatura já vai para uns 10. Então, já no domingo, sim, essa condição de geada, né, em termos de temperatura mínima, mas se eu voltar aqui, vamos vendo aqui, pela região sudeste também, pode trazer alguma, alguma, assim, essa friagem, né, que está sendo prevista, mas ela vai embora logo. Bom, se ela vai prejudicar, Virgínia, te confesso que nesse período, eu não sei te informar o que que ela poderia, assim, provocar, né, o que que essa temperatura poderia provocar na plantação, porque como vai ser rápido, repara que aqui a temperatura máxima, e é só nessa faixa, entre a região sul do Brasil, mais ainda para o leste aqui do Paraná, e indo para o leste aqui de São Paulo, sudeste de Minas, também ali no Rio de Janeiro, não sei o que que poderia realmente provocar, porque serão, no máximo, dois dias, e a temperatura volta a subir novamente. Perfeito, então. E, Mamedes, o que que a gente tem de novidade lá para o pessoal da Bahia e norte de Minas Gerais, né, a gente vem acompanhando junto aí um cenário muito crítico por lá, e esse mapa que você colocou na tela agora, ele está um pouquinho mais positivo, né? Exatamente, tá, Virgínia? Eu já coloquei aqui para a gente ir resumindo a conversa, então, se observa, né, que depois do dia 7, dia 6, olha como a condição de chuva para a Bahia e Minas Gerais, naquela área que estava mais ali seca, né, a gente estava ali sempre com um bote ciclônico, e quando não era um bote ciclônico, era um cavado, a traseira desse cavado, que sempre induz uma estabilidade, né, então ele vai embora e olha só como essa condição melhora, né, então a gente tem chuva nessa primeira semana, nesses próximos 7 dias, né, se concentrando mais nessa área, região norte e nordeste não se comentam, mas daí sim, né, na próxima, vamos dizer assim, nos próximos 7 dias, repara como essa chuva se concentra mais aqui nessa área da Bahia e também Minas Gerais. E, felizmente, também, né, aquela recuperação da chuva lá para o Rio Grande do Sul, e que deve, vamos dizer assim, mesmo que seja gradativo, mesmo que esse sistema passe aí muito rápido por lá, um ou dois dias, depois já vai embora, mas repara que está tendo, assim, uma condição das voltas da chuva lá para o Rio Grande do Sul. Mamet, vou te perguntar um pouquinho sobre esse retorno da chuva ali para a Bahia e para o norte de Minas, porque está muito quente, né, você mesmo disse há pouco aí na previsão que as temperaturas vão continuar elevadas, essa chuva pode chegar trazendo problema? Olha, Virgínia, sempre as primeiras chuvas, quando tem um calor assim, é normal, né, que ela venha com aquele pacote fechado, então eu não descarto, nessa área que eu estou mostrando aqui, isso é sábado à tarde, né, a gente está vendo que a temperatura está acima dos 32, mais para o interior ali no sudoeste, né, da Bahia, que está sempre mais quente, e ali é onde a chuva vai chegar também, ela vai ter uma queda de temperatura, vamos dizer assim, significativa, isso no início da semana, isso já segunda-feira, então isso eu posso dizer que algo, né, se eu mostrar talvez até pelo índice aqui, que é um índice que a gente observa, ver se vai ter alguma coisa mais intensa, eu observo que vai ter, sim, alguma coisa pode chegar nessas primeiras chuvas ali na Bahia. É claro que sempre o mais forte fica aqui para o lado de Minas, mas não está descartado, sim, na Bahia, alguma chuva ser mais forte, viu, Virginia? Perfeito. Mamedes, eu vou abrir aqui para os nossos internautas, que nossa agenda hoje aqui no estúdio está bem apertadinha, senão a gente não consegue responder todo mundo, tá? Vamos lá, ó. A Cláudia Regina está nos dizendo assim, bom dia, gostaria de saber a previsão do tempo para a Dianópolis do Tocantins nesse final de semana e na próxima semana. Minha região fica no sudeste do Tocantins, é divisa com o oeste da Bahia. É uma área ali que tem bastante agricultores, né? Inclusive tem o Fábio, que eu conheço assim por telefone, que é a da Lir. Então, Virginia, olha só, eu diria que nessa área aí de Dianópolis, né, se bem que nessa área aqui assim, que tem mais também agricultores, para os próximos dias eu diria assim, vamos começar olhando por aqui. Ali, para hoje, eu diria que tem alguma possibilidade de uma chuva muito pontual, ainda deve continuar quente. Para amanhã, esse cenário deve se repetir. Já para o domingo, tem uma condição de uma chuva melhor, mas ainda é pontual. Então, vamos dizer assim, repara como quando aquele, vamos falar, aquele ciclone extra-tropical avança pelo oceano, ele vai induzir aqui uma área boa de instabilidade, né? Provavelmente mesmo com o modelo teixe falhando, só que deve ter alguma chuva pelo meio. A gente vê que para Dianópolis aí, já para o início da semana, vai estar com uma perspectiva boa de chuva. Mas será que vai durar? Não, não dura muito tempo. Ela volta, vai embora, daí volta aquela chuva mais pontual. Aí, conforme o sistema, vão se intensificando, né? Então, eu diria que a chuva para ela ali, ela vai de forma gradual, depois tem aquela forma mais intensa, volta de novo, ou seja, vai ter uma certa sequência dessas chuvas, mas um dia com chuva melhor, outro dia com chuva mais pontual, viu, Virginia? Perfeito. E o Fabiano Paz, bom dia, será que tem chuva agora na primeira semana de abril para Dirceu Arco Verde, de Piauí, que fica bem na divisa com o remanso na Bahia? Piauí, então, acho que, se não me engano, é por aqui, né? Não, mas vamos colocar direitinho. Já fomos para lá, mas eu também não lembro, mamé. É, não, eu já falei com eles, é Dirceu Arco Verde, né? Isso, é o Fabiano, está sempre aqui com a gente. Isso, eu peço até desculpa para o Fabiano, mas a gente não tem, assim, uma memória tão boa para ficar. Ah, certo, certo, é nessa área aqui, ó. Bom, seria mais nessa área. Ele está pedindo para os próximos dias, correto? Isso, isso mesmo. Tá. Primeira semana de abril, mamé, dos próximos dias. Ah, isso, isso. Bom, vamos lá, vamos ver o que nós temos para a primeira semana de abril. Não está tão otimista assim, mas no sábado tem uma condição, uma possibilidade, o mesmo acontecendo no domingo. É bem pontual, viu, Fabiano? Não tem uma condição, assim, de chuva mais intensa. Talvez no início da semana, quando esse sistema avança pelo oceano e atinge aqui o litoral da Bahia, aí sim poderemos ter alguma coisa melhor, porque aqui no sudeste da... no leste, né, do Tocantins, essa chuva se intensifica, eu diria que tem uma condição melhor, sim. Mas, muito assim, pontual. Eu vejo que nessa primeira semana, eu acredito que a chuva vai mesmo pegar ali para eles, exatamente nesse modelo aqui, como mostra, né, lá para o dia 20, perdão, lá para o dia 7, dia 8 de abril, é que vai começar a ter uma chuva boa. Ou seja, na primeira semana, ela começa ruim de chuva, mas deve terminar com boa chuva ali para ele. O José Rafael está perguntando quando terá chuva no Maringá. Acho que é Maringá. Maringá, norte do Paraná. Paraná. Bom, vamos nós. José, confirma para a gente se é essa mesma região, porque a mensagem está um pouquinho confusa, Mamedes, mas eu acho que é Maringá, norte do Paraná. Maringá se aparece em outras cidades. Tem Maringá do Paraná, Maringá, Maringá também é do Rio de Janeiro. Mas eu acho que é Paraná. É, eu também estou achando que é Paraná. Se ele nos corrigir, eu te falo. Tá, Jóia. Mas vamos falar de qualquer jeito para ele ali. Como eu frisei ali na previsão, entre hoje e amanhã tem condição de chuva forte ali para ele. Aí depois vai dar uma amenizada. Assim, vai dar uma... Essa trégua ali para ele de chuva. Mas na semana que vem volta a chover de novo. Eu acredito que mais pelo meio da semana. Três, quatro. Aqui a gente já está ali no dia quatro. Repare que nesse dia já começa a ter condição de chuva, porque chega um novo sistema frontal passando ali pelo oceano. E isso vai sim de novo estabilizar. Eu posso acompanhar aqui pelo GFS. Com certeza isso já vai se estabilizar, olha só. Então, chuva mais forte para ele entre hoje e amanhã. Depois vai dar uma parada. Aí só volta a chover praticamente lá na próxima semana. Lá do meio da semana em diante. E a Isabel está perguntando quando volta a chover no leste de Minas Gerais. Bom, ali está mais propícia a chuva, né, Virginia? Hoje, se a gente for olhar... Perdão, não era isso que eu queria mostrar? Era aqui. A gente vê que o sol está brilhando ali. Mas a condição de chuva vai ser já para o final dessa semana. Já no final aí de sábado já tem condição de chuva para eles, né? É claro que não... Quando, assim, está muito quente, esse sistema vai chegando. Pode chegar com aquele pacote fechado. Dá aquela chuva bem forte, depois passa. E aí lá, por meio da semana de novo, da semana que vem, quando chega um novo sistema frontal, é que vai começar a voltar a chuva, como a gente segue aqui pelo modelo do GFS. Então, ela volta com força no final aí, entre domingo e segundo, mas depois dá uma parada de novo, viu, Virginia? Isso aí só volta lá para o dia 7 e dia 8. E o Eurico Neto. Boa tarde, direto aqui de Paris. Meu tio Eduardo Coelho quer saber a previsão para o sul do Maranhão. Mamedes? Vamos nós aqui. O sul do Maranhão está numa rota boa de chuva, viu, Virginia? Se a gente for olhar em termos dessas últimas semanas, vem sempre chovendo de uma certa forma, mesmo que seja irregular, vem chovendo. Se a gente for aqui em termos de previsão para hoje, a gente tem condição, como eu mostrei pela imagem de satélite, esse cenário não tem muita mudança. Mesmo que seja chuva pontual, vamos acompanhando aqui próximo do Tocantins, né, se a gente olhar nessa área, e sempre vai ter condição de chuva. Ou seja, não deve parar tão seguida essa chuva ali no sul do Maranhão, não. Tá, Virginia? Mamedes, muito obrigada, viu, pela sua participação, disponibilidade, a parceria do IMET aqui junto ao Notícias Agrícolas. Um bom final de semana para você, para todos aí, e até segunda-feira, meu amigo. Se Deus quiser, Virginia, nós é que agradecemos sempre o espaço e uma ótima sexta-feira e também aí um bom final de semana a todos. Muito obrigado. Portanto, então, essas são as informações de Mamedes Luiz Melo, meteorologista do IMET, que trouxe para a gente aí que a primeira semana de abril vai ter chuva espalhada aí pelo país, e lá para o dia 4 ou 5 do novo mês, então a gente pode ter essa chuva chegando também em áreas da Bahia, levando alívio para esse produtor. Neste final de semana, tem sim a previsão de um ciclone já com informação, de acordo com o Mamedes, mas não deve ser um ciclone bomba, fora das características normais para essa época do ano, é um ciclone extra-tropical dentro do que é previsto, vai trazer bastante chuva ali para o sul do Brasil e logo na passagem do ciclone a gente tem uma massa de ar frio que deve entrar e derrubar as temperaturas, principalmente ali no Rio Grande do Sul, de acordo com o Mamedes. Não deve trazer grandes problemas nas áreas de produção, mas o ciclone a gente sempre precisa monitorar porque pode vir acompanhado de muita ventania e também tem potencial para queda de granizo. Nas demais regiões do Brasil, para esses próximos dias, a gente ainda continua com características muito parecidas do que nós observamos no verão, temperatura muito elevada e pancadas de chuva ocorrendo principalmente no final da tarde. Essas pancadas podem acontecer com intensidade, de forma isolada também, vale lembrar que a gente ainda está na fase de transição entre as estações. Bom, eu sou a Virginia Alves, perdão, agradeço muito sua audiência companhia, mas não sai daí que já já tem mercado do boi aqui na sua tela. Participe das nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba NotiAgri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.